Se tem uma coisa que eu não me importo, nunca vou me importar É pra opinião de pessoas que só sabem desmotivar, só sabem criticar E deixar a autoestima do cara lá embaixo, né? Acabando não pode ligar pra opinião dos outros, não Sempre vai ter muita gente que vai te elogiar, que vai te incentivar Mas também sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar de você Às vezes por nenhum motivo, só porque você é você Você faz o que faz e essa pessoa tem inveja de você E você sempre vai querer tá defeito, vai querer te criticar, te difamar Sempre vai ter uma pessoa desse jeito aí Por isso que a pessoa tem que viver a vida sem se importar com a opinião dos outros Esse exemplo, a pessoa posta uma foto, aí sai perguntando pras pessoas E aí, você gostou? E aí, você gostou? Quem tem que gostar da foto é você Não é porque você postou uma foto de alguém de seita, tá feia E daí? Quem tem que gostar da foto é você Tem que gostar dessa foto, não é ninguém não Se você compra um carro, o que for lá E aí, você vai ter uma foto, não é ninguém não E aí, você vai ter uma foto